Os vândalos jogaram tinta nas paredes, estouraram extintores, arrombaram muitas portas e danificaram computadores. O estrago só foi visto pela manhã, por volta das 7 horas. Ela chegou aqui 20 para 7, com o ambulatório abra 7, e aí ao entrar dentro do ambulatório ela viu que tinha uma porta arrombada. Então conforme ela foi entrando no ambulatório, ela foi vendo que tinha alguns prejuízos, algumas portas quebradas. E aí que ela me ligou, eu já liguei para a guarda municipal, para que eles viessem aqui para a gente poder já ver o que aconteceu. Daí que a gente notou o roubo dos computadores, na verdade foi só dos monitores e todo o vandalismo que aconteceu aqui dentro. O pó químico dos extintores foi espalhado por todos os cantos. Os atendimentos foram suspensos devido às condições do prédio e com isso muita gente foi prejudicada. O prejuízo contabilizado um pouquinho depois foi de mais de 600 pacientes, porque hoje no ambulatório nós temos 14 médicos em atendimento que tiveram que ser suspensos. Será feito um agendamento para todas as especialidades.